Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Esse choro, eu posso dizer que é aquele choro de tristeza, aquele choro que traz o arrependimento, que você reconhece o pecado e traz o arrependimento. Na verdade, essa palavra choro aí, no original, ela joga mais para quebrantamento. Quebrantamento. Uma pessoa que sabe se quebrantar quando é necessário. Então, ela envolve mais esse campo aí. Fala choro no sentido de se quebrantar. E esse quebrantamento aí, ele envolve muitas áreas da vida cristã. Inclusive, até a própria adoração. A principal fonte de recebimento de uma adoração por Deus é quando Deus olha o coração do adorador e encontra quebrantamento nele. Inclusive, no Antigo Testamento, a palavra adoração, ela traduz a ideia de proskneu na língua original, no hebraico. Proskneu. Que traduz a ideia de algo que está se moendo no chão. Que foi moído no chão. Algo que passou por uma moenda e, mesmo assim, ele continua adorando a Deus. Então, a ideia de chorar aí não é uma lágrima vazia por um momento de emoção, por um momento de tristeza, por uma perca, alguma coisa. A ideia aí de choro é a ideia de quebrantamento. Uma pessoa que usa de quebrantamento. E essa parte do sermão aí, ela combate justamente o orgulho. O orgulho. Entendeu? Do ser humano. Então, você observa que o que Jesus está querendo nos ensinar aí é justamente a ideia de combater as principais características da nossa natureza pecaminosa. Então, o orgulho já é uma das principais características da nossa natureza pecaminosa. Então, é esse quebrantamento que gera mudança de vida. Esse quebrantamento aí. Traz a ideia de um arrependimento profundo, de um arrependimento sincero. Não é um arrependimento momentâneo da emoção ali, daquela hora ali só não. Quando a pessoa se arrepende com um quebrantamento profundo mesmo, é um arrependimento que leva a pessoa à mudança de vida.